É não, filhão. E galera, é não... Ah, fez errado, calma. Galera, estamos a mais um vídeo neste jogo Super Mario Bros. O Junto Com Meu Pai. É isso aí, Persuai. Vocês viram no último vídeo como foi difícil, viu? Ah, pelo amor de Deus. Ainda tem gente que fala que é jogo de criança. Quero ver esses daí que falam que é jogo de criança passar umas fases difíceis igual aquelas lá. Mas tranquilo. Bora pro próximo aí. Meu controle tinha desligado. Vamos ver se ele vai funcionar aí. E galera, eu fiquei jogando um pouco. Eu peguei essas nozes aqui. Agora eu só tenho uma estrela porque eu troquei em lugar de duas estrelas. Então bora pra fase. Bora pra fase. Oxô, ruínas. São ruínas. Nossa, tá ela de pular. É de parkour, quer dizer. Vamos lá. Que girado. Meu Deus. Pegar morredes. Morredas. Morredes. Ei. Aquela delícia seria o meu, né? É, mas já era. Ai, pai. Obrigado. Aperta aí o botão ali em que. Papai, toma essa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gu. Tu. Gu? O meu tá bugando um pouco. Bora. E aí, como é que faz ali? Yoshi. Você viu que eu te comi? Não sei como. Tá, vai. Dessa eu não sabia. Mas vamos lá. Mentira. Nossa. Não queria jogar mesmo. É sério? Ih, agora eu acho que eu tô perdido. Ai, ai. Já pula. Vem. Não, não, não me espera, não. Não me espera, não. Eu não tô controlando. Ai. Matou o bicho. O que é isso? O que é isso? Quem tá cuspindo gelo agora? Nunca vi isso na minha vida. Ai, meu Deus. Vem, pai. Lelo, 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 lelo. Quem tá aí? Nossa, eu não tinha visto. Deixa que eu vou primeiro, eu tô com o negócio. Calma aí, vai. Nossa, mas tem que pular e já é, Gu. Ih, é verdade. Apertava o gatilho. Tá, dessa vez eu... Vou esperar você. Sabe que você só tem uma vida, então deixa que eu vou de novo. Hum. Já vai, vai. Morreu. Morri. Ai. O que você tá esperando? Calma aí. Aí. Calma aí, vem. Vai, Trey. Vem aqui. Y. Que vai chegar o momento. Vai. Já pega. Hum. Muito bem. Esse é meu filho. Ai. Quase que eu peguei. Yoshi. Vamos tentar começar. Espera. Muita calma nessa hora, hein. Não, Yoshi. Tudo bem. Nossa. Rodolfo. Não foi uma boa ideia, viu? Tô aqui, tô aqui. Isso é calma. Isso é calma. Posso pular na sua cabeça? Isso é sensacional. Ai. Opa. Mostrou que dá pra passar. Vai lá. Mas tem que quebrar, né? Espera aí. Ah, você sai. Pega. Pega a bolinha de neve dele. Pega a bolinha dele. Vai. Ele vai tentar acertar você. Acho que eu engoli ele. Ai, Gu. Aí, vem. Desça aí. Sai daí. Deu, deu. Não, deu, não. Deu, não. Não. Verdade. Pera aí. Pera aí. Não vai, não vai. Eu vou ter que abaixar ou pular, sei lá. Pronto. Não precisa mais. Oh. Oh, pai. Filho, me desculpa. Vamos lá. Entra aqui, ó. Entra. Dá? Não. Pera aí, pera aí. Não vai. 3, 2, 1, 4, 1, gris. Não vai. Errou. Errou. Não descobrirão, hein. Pega o twin. Fica aí. Não, não. Pronto. Espera. Vou ter que pular. Tá. Pular quando vier, esse bicho, né, Fih? Tá, mas eu posso pegar o parâmetro antes que eu morro. Só tem uma vida. E o tempo tá acabando. Tá, calma. Mentira. Bora, vai, vai embora. Vai, vai. Tá, vou ir direto. Checkpoint. Eu acho melhor você ir com calma. Vem, por favor. Espera. Se você conseguir. Tá. Pega o parâmetro aí. Pode ir direto. Vem, pode ir embora. Oi, obrigado. Foi sem querer. Olha o coisa aí. Ai. Ah, deixa eu pegar aqui. Comi. Ai, ai, ai. Ai, minha cabeça. Ah, eu pensei que era o... Perdi meu yes. Meu yes. Perdi meu yes. Perdi meu yes. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Ai, caramba. Menor que eu ia pular. Foi sorte, eu ia pular. Nossa. Vai. Obrigado. É meu. Pai. E agora? E eu acho que faz uma falta. Eu vou lá. Não, não vou mais, não. Vai logo. Deixa tudo pra trás. Eu vou direto. Ixi, aqui eu devia ter pegado o Yoshi. Vai. Vai. Eu apertei sem querer. Tudo bem. Vai. Deixa comigo. Não. Ah. É aqui? É. Hum, isso não tem vídeo. Ah, é verdade. Eu acho que ele ia pular por cima dos bichos. É. E as plantas. Vira para lá. Vira para lá. Deixa, deixa. Ah, caiu do bicho, né? Nossa, muito rápido Vai Será que dá pra entrar com o Yoshi, Dan? Dá Você tá me cheirando, é final de fase Voa Tentei voar Ele é um tigre Miau Filhão, sempre olha ali na câmera e vê como é que você tá, tá vendo? Tá, tô aqui, tô aqui, tá vendo? Tô arrumadinho, você nem viu? Pronto, vamos ver o que é isso Vou arrumar a ponte aí, pessoal Vamos aí, é uma fase Acho que vai ter que vir a fazer uma fase e depois a gente pode colocar ali Vamos lá Calma, hein? Calma Ai, eu quero pegar Obrigado Nossa, até matei o bicho Pera, volta, vó Ah, vou lá, vai É que eu achava que tinha alguma coisa ali Nossa Corre, socorra, socorra Mamãe, socorra, que bicho Ô, pai Bati em você? Bateu Agora se eu morrer, é só cu Nossa Nossa Aí ele pula Espera Quando ele lá se... Quando ele fazer assim é porque ele vai pular Não, não vai dar jump boost Tô indo aí, Gu Tô indo aí Tá Vem, vem Rápido, rápido, rápido Despe Mergulha Ai, cuidado aí Nossa, me desculpa Nem vi, nem vi Calma Calma que eu não vi Quando ele fizer assim, você fica esperto, tá? Tá Ai, caramba Tô lá embaixo Ah, agora que eu vi Tá, vou ir Um check point já em cima Espera Caramba Sai fora Obrigado por ter me salvado Vai pra lá Vem, vem Deixa o cogumelo pra você Calma Calma, não vai embora não Senão ele vai embora Ele segue o primeiro jogador Negócio Só pra você, tá? Mais próximo Mais próximo Que bicho manigna é esse? Ele vai pular aqui Tá bugando Não pode ficar perto do outro Na hora de pular Não Sabe que você morreu Não, deixa Espero que eu tô indo Vai, 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 vai Ah Isso, vê se você consegue Uh, Gu Ah O que? O chão Caindo Olha o tanto de coisinha lá, hein Vale a pena? Sai Ah Não Caramba Vem, pai Tá perigoso aqui, hein Ih Agora Vem aqui Morre aí Morre? Ah tá Se ele pular aqui Se ele pular aqui eu tô ferrado Sai fora Nossa Sai fora Por favor Tem mais um, né? Não E mori Não Espera pra pegar aquilo ali comigo E Espera Nossa Vou esperar ele vir Flor de fogo Vem pegar aqui Ah, deixa Já passou Ah, véi Socorro Vou entrar aqui, Gu Sobrevive Sobrevive Tá, vai logo Por favor Será que você falava assim Não, não, não Eu quero pegar aquele negócio ali Ah Opa, espera Ah tá, eu pensei que isso era de água E é de água mesmo Aqui, ó Não, desculpa Fim de fase Vem cá, vem cá Me segura, me segura Pula aí Vamos nós dois aqui Vem aqui Tá Vai ser o dia mais legal Ah, não deu Oh, você voltou Não deu, pode Se eu te falar Ele não consegue passar Quando você chegar na linha da chegada Ele vai cair retinho Era só você ir Você podia ter me falado antes Não sei se você sabia Mas agora que eu percebi Que não é porque você voltou Mas tudo bem Vamos na fase ali embaixo Ô, bicho Ah, aquele não é fase não Pra você queira Ah, já chegamos já No Boss É Boss Boss A gente tá com o Power Up? Não Tá assim, tá assim Poxa, que bola é essa? Cuidado que tem coisa aí, hein Não tinha alguma coisa que passou aqui? Ah, é a bola Vamos lá Gol Eu não posso cair Não É meu Sai de fora Gol Vamos lá Eu falei que eu sou ruim no jogo Sai fora Que eu não quero Ai Se eu morrer é sua culpa Pronto, sua culpa Me desculpa Você tem vida? É claro que eu tenho Que eu quero te matar Matam ele Olha Eu ia acertar você Matam ele Não, Gu Ô, Gu Sério, filhão Tá bom Deixa eu pegar Ah não, cogumelo Vem pro papai Vamos subir lá Eu apertei de novo Eu quero muito Aqui, papai Eu tô próximo Eu tô próximo Vem Sai fora Eu tô próximo Você tá me empurrando, Gu Eu tô em próximo Eu tô próximo Eu tô próximo Vem pro papai Vem Ave Maria Vamos lá Uou Que que é isso? Tão pequeno Power up Mas isso não ajuda Só um ataque A gente já morre Ai, caramba Na hora Dá um pulo bem maior É útil Ó Aqui, ó Vou entrar aqui Aff, Maria Sem querer Me desculpa Eu não fiz nada Tudo bem Eu nem quero ir lá Eu nem quero ir lá Nem eu também Opa, opa Ô, Nintendo Checkpoint Nossa, muito bom Vem Ai, não Obrigado Tem ouvida Só bem Numa plataforma Vou ficar gigante Vai, pega a coisa ali Rápido Vai, vai, vai Eu te salvo Pronto, vai Ou eu pego Ah, vai Oi, oi Vou deixar o Oh, oh Oi Oi, oi Aperta, Gu Aperta Eu ia apertar Eu fiz essa Tá Vai Vai, sobe Ai Ah Não sou Vamos ver o que estamos aqui primeiro Power up Vamos ver no outro Vamos ver no outro moeda Ai Nossa, muito burro Nós dois é burro, quer dizer E burro de novo Deixa que eu pego Deixa que eu pego Vai que eu tô esperando você, hein Ai, ai Ah Espera, espera, espera Não posso ficar esperando, Gu Vai embora, vai embora Ah Eu preciso Nossa Quase que Pai Não Ah, sua culpa Eu vou te pegar Te matar Vou te pegar Vai, Gu Não zoa não, Gu É sério Tô bravo Tô perdendo minha vida Aperta aí, vem Aperta e vem Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Calma Já sei, já sei Calma Ah Ai, filho É pra ir lá Pra ver se tem alguma coisa Agora você tá sem vida Meu Deus Vamos lá, vai Você não vai pegar, não? Eu Eu sozinho, não Opa Se você conseguir Esse power up Agora já foi Esse mago Tá dando trabalho, hein Galera Tá de brincadeira, né Ai Só pula, pai Só pula Quando ele desce Você só pula Tá vendo? Ah, entendi Não coloca pra ir da bunda Ah, bunda da clássica Tá vendo? Você consegue Ai Mais um momento de tensão Aqui E tal E tal Senta direito, Gu Tô sentada aí, ó Na dança da vitória Na dança da vitória Muito bem, pessoal Isso aí Você gostou desse vídeo Deixa o seu curtir aí Não, não Anda Posso? Espera E pá E pá E pá É isso aí, galera Você curtiu esse vídeo? Deixa o seu joinha lá Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E aciona as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo Tá ok? É não, filhão E galera Eu não Ah, fez errado, calma E galera Esse foi o vídeo E tchau 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 Tchau